Olá pessoal, hoje eu vou conversar com você sobre o glaucoma de ângulo fechado. Eu sou Thiago, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte e fiz outros vídeos explicando a diferença do glaucoma de ângulo aberto e do ângulo fechado e a importância de distinguir entre os dois. E hoje eu vou conversar com você um pouco mais sobre o glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma é a doença que causa cegueira irreversível mais prevalente em todo o mundo. Então é muito importante a gente discutir, conhecer as diferenças e os tipos de glaucoma. Quando a gente diagnostica o glaucoma, a gente classifica entre glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. E que ângulo? O que é o ângulo aberto e o ângulo fechado? Toda a produção do nosso humor aquoso acontece no corpo ciliar e passa na frente do cristalino, passa para a câmara anterior do olho, como a gente pode observar nesse esquema. E ele é drenado, ele é escoado do olho através da malha trabecular, através do ângulo. É a região do seio camerular, onde ele toma o percurso, esse humor aquoso, da drenagem venosa do olho e cai na corrente sanguínea. E assim ele segue o ciclo normal e a função de manutenção da nutrição do olho, dentre várias importantes funções que o humor aquoso tem dentro do nosso olho. Mas quando estamos frente a um caso de glaucoma de ângulo aberto e de ângulo fechado, temos que proceder diferente. O glaucoma de ângulo fechado, obviamente, ele cursa com o fechamento ou com o estreitamento muito grande do seio camerular, dificultando a drenagem do humor aquoso. E ele tem uma característica de ser grave, porque pode causar picos de pressão muito alto, com lesões aceleradas do nervo óptico, causando danos graves no nervo óptico. O glaucoma de ângulo fechado é o menos prevalente, é mais comum as pessoas que têm glaucoma terem seu ângulo aberto, quando comparado ao ângulo fechado. E como são as características do glaucoma? Ele tem uma característica do glaucoma de ângulo fechado atingir mais mulheres do que homens numa proporção grande de 4 para 1, atingirem menos os negros, As pessoas negras têm uma maior propensão ao glaucoma de ângulo aberto e o pessoal asiático, demograficamente, a região asiática é uma região com maior densidade de glaucoma de ângulo fechado. Um dos fatores que podem fazer o fechamento do ângulo é o crescimento do cristalino. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, em cataratas intumescentes, cataratas que o cristalino fica muito grande, ele pode empurrar todo esse complexo e fechar o ângulo, causando picos hipertensivos grandes. Normalmente, esse tipo de glaucoma, com redução à cirurgia de catarata, há uma abertura do ângulo do seio camerular e o moracoso volta a drenar, não tendo sérios problemas. Outro fator é o hipermétrope. O miúpe tem um olho grande, o hipermétrope tem um olho pequenininho e esse olho menor tem uma maior chance de ter o glaucoma de ângulo fechado. Outro importante fator de risco são córneas pequenas. Olhos com diâmetros corneanos pequenos, microcórneas, têm maior chance de desenvolver o glaucoma de ângulo fechado. Então, o médico oftalmologista faz o exame, analisa através de lentes especiais, através de uma análise direta, as estruturas do ângulo do seio camerular e observa que ele é fechado. Então, pode-se pedir alguns exames complementares para analisar o que está por trás, o que é a causa desse fechamento angular, quando não bem elucidado, somente no exame clínico. E um exame que ganha importância é o ultrassom do segmento anterior do olho, que vê bem esse complexo cristalino, corpo ciliar, íris, e tenta observar bem o que pode estar acontecendo com o ângulo camerular. Os três principais mecanismos de fechamento angular é o bloqueio pupilar, fechamento agudo, a íris em bombe e também o bloqueio por aposição, pelo cristalino fazer um aposicionamento e empurrar o complexo para frente. E aqui no BM, a gente pode ver uma imagem do bloqueio pupilar. Essa outra imagem aqui é de uma imagem, é de uma íris em platô, que também tem um risco maior de fechamento angular. Então, o maior risco do glaucoma de ângulo fechado é um pico hipertensivo, é um glaucoma agudo, um glaucoma de ângulo fechado. Ele geralmente cursa com dores, dores elevadíssimas. É diferente do glaucoma de ângulo aberto, que a pessoa está com a pressão um pouco elevada, mas nem percebe, ela não tem sensação. Não, aqui eu estou falando de um quadro dramático em que a pessoa sente muita dor, vermelhidão, lacrimejamento, fotofobia, luz incomoda muito, o olho fica pétreo, com pressões elevadíssimas. Frente a um glaucoma agudo de ângulo fechado, a gente tem que fazer tratamentos com medicações orais, como a cetosolamida, um exemplo, para baixar a pressão do olho. Em alguns estágios da pressão, já mais reduzidas, colíris de pilocarpina para fechar a pupila. Também aplicamos colíris com hipotensores oculares para baixar a pressão ocular. Faz massagem no olho, fazer uma pressão no olho para tentar abrir o ângulo. Então, enfim, frente a um glaucoma de ângulo fechado, a gente tem uma série de medidas para controlar a pressão. E depois de uma crise de glaucoma agudo, nós fazemos algumas alternativas para evitar novos picos de glaucoma agudo. O tratamento definitivo é a trabeculectomia, uma cirurgia ocular para baixar a pressão. E também podemos fazer um tratamento profilático com o IAG laser. É um procedimento que chama iridotomia. A iridotomia é um buraquinho, uma perfuração que esse laser faz na íris, fazendo um canal de comunicação da câmara anterior com a posterior e evita que, se num caso de bloqueio pupilar, que esse humor acoso tenha uma rota alternativa, não precipitando crises de glaucoma agudo. Então, a gente faz isso em alguns casos em que a pessoa, em um olho, já teve glaucoma agudo, no outro pode estar sujeito. Se tem algumas gônioscineques, que são algumas cicatrizes, impressões, que ali já teve um fechamento angular. Então, enfim, são uma série de fatores que fazem a gente fazer esse tratamento profilático, para evitar as complicações do glaucoma de ângulo fechado durante uma crise de glaucoma agudo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever, ativa a notificação, deixa seu like aqui. Dessa maneira, você vai saber quando eu postar um novo vídeo e vai me ajudar a distribuir essas informações para mais pessoas. Então, é muito importante, se a pessoa tem glaucoma, que ela tenha uma consciência sobre o problema em que está envolvido, mas não tem como aqui no vídeo eu te dar uma orientação de tratamento para o seu tipo de glaucoma. É uma série de fatores envolvidos ao glaucoma e não é o mesmo glaucoma para todo mundo. Você procura aqui no meu canal, tem uma série de vídeos mostrando tipos diferentes de glaucomas. Então, é muito importante que você tenha um oftalmologista, o seu oftalmologista te acompanhe e faça as recomendações de controle de rotina, de exames e você siga corretamente para manter, dessa maneira, uma visão permanente que não tenha lesão no nervo óptico e o olho seja preservado como uma visão excelente por toda a vida. Eu espero te rever em breve em um próximo vídeo. Um abraço e até lá, pessoal!